Olha só como que é a natureza, né? Nós estamos passando aqui nessa estrada, aí nós visualizamos aquele jacaré enorme ali e aqui ó, filma aqui de Valdó, a onça arrastou o jacaré, aquele jacaré enorme lá que vocês estão vendo, a onça arrastou ele aqui, tem pegadas dela aqui e pelo que os guias estão dizendo aqui, ela não está sozinha, tem mais rasgos, tem mais pegadas de onças aqui, olha só o tamanho daquele jacaré, olha, quantos quilos pesa um jacaré daquele ali Paulinho? Olha, enorme não? É muito grande, ele pesa mais de 100 quilos, mais de 100 quilos né? Enorme cara, e olha, isso mostra o seguinte, não tinha pegada rastro de carro em cima do lugar que a onça arrastou, quer dizer o que? Que ela está por perto aqui ainda, passou a pouco tempo, arrastou ele a pouco tempo, então é melhor a gente sair aqui do caminho, que ela pode estar por perto, vamos embora, vamos embora. Música